Vídeo novo no ar! E o vídeo de hoje eu vim aqui falar de favoritos de abril. Eu sei que nesse mês de abril eu dei uma sumidinha aqui no canal, quase não teve tantos conteúdos pra vocês. Mas em compensação eu testei vários produtos, eu mudei a minha rotina de skincare, inclusive quero gravar um vídeo aqui pra vocês. Mas no modo geral eu testei várias coisas, fiz umas boas comprinhas e vim aqui compartilhar com vocês as coisas que eu mais amei do mês de abril. Pra quem não sabe, abril foi o meu aniversário e eu queria agradecer a vocês que me mandaram mensagens lindas de carinho. Então muito, 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 muito obrigada. É muito especial compartilhar com vocês a minha vida aqui. E por mais que eu tenha ficado sumidinha aqui um tempo, eu amo que vocês vão lá, me mandam mensagens super carinhosas. Então, muito obrigada. Mas vamos direto ao ponto que senão eu fico aqui falando muito, vocês já me conhecem, vocês sabem, né? Mas antes de começar a assistir esse vídeo de favoritos, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like pra mim que é super importante e agora sim, bora lá começar esse vídeo. Falei aqui de skincare, né? Que tô mudando a minha rotina de skincare. E pra ser bem sincera com vocês, temos amostra grátis nesse vídeo porque eu não sou obrigada a nada e porque minha dermatologista me enche de amostra grátis. Então a gente precisa aproveitar a coisa boa da vida, não é mesmo? A amostra grátis é maravilhoso. Estou vivendo há um mês de amostra grátis e assim, está durando o mês inteiro. Então você pensa, se tá durando e eu tô usando o mês inteiro amostra grátis ou ela me deu uma muita quantidade de amostra grátis. Ou o produto realmente dura muito e eu vim aqui falar de deles pra vocês. Enfim, o primeiro ele se chama esse aqui que é Blefagel. Mas o que aconteceu? Em abril eu tive surto de tersol. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que provavelmente os meus cílios e a minha glândula aqui do olho estavam ficando inflamadas por alguma bactéria. E aí eu fui nessa minha dermatologista e ela falou que isso era um caso de oftalmologista, que ela não podia tratar muito bem. Mas ela me deu um demaquilante pros olhos, que é específico pros olhos e aí que chega o Blefagel. Ele é realmente um gelzinho pra você demaquilar os olhos e tirar todas as impurezas que estão ali. Eu tenho usado ele todos os dias, inclusive quando eu não uso, por exemplo, máscara de cílios ou delineador. Nesse pacotinho aqui que tem 3ml eu consigo usar 3 dias, de 3 a 4 dias, assim. Então eu acho que é um bom rendimento, né, vai? É tipo um demaquilante mesmo e é no formato de gelzinho. Então amei, recomendo demais. Se você tem problema de irritação, assim, com os olhos, ele não irrita os olhos, tira a maquiagem. E eu acho que é uma super boa dica. Agora vamos pra próxima amostrinhas, que é SkinCeuticals. Descobri SkinCeuticals na minha vida e desculpa, agora eu sou um nojo e eu só quero usar SkinCeuticals. Gente, eu conhecia SkinCeuticals, só que eu sempre falava, tipo assim, Ah, é muito caro, tal, não sei se eu vou comprar. Mas, gente, eu não tenho usado base no meu dia a dia. Eu tô acordando com uma pele de princesa radiante, vocês não têm ideia. E aí agora é assim, aquelas, tipo, reservei já um espaço no meu cartão de crédito pra falir, pra comprar SkinCeuticals, porque é maravilhoso. Eu continuo usando amostra grátis, porque, sério, eu tô usando, sei lá. Vai, deve ter 3 semanas, um vidrinho desse, que tem 4ml. Esse aqui, ele chama Blemish Age Defense, Serum Triplação, Anti-oleosidade, Anti-acne e Anti-envelhecimento. Ele é especificamente pra peles mistas a oleosas. E ele é muito bizarro, porque ele é um olhinho, que você pega assim, ó, ele vem numa embalagem meio que de medicamento. SkinCeuticals é bem engraçado que ela tem uma embalagem assim. E ele tem essa textura, assim, um pouquinho mais pegajosa, mas quando você aplica no rosto, ele seca. E fica mate, e você fica, tipo assim, o que que aconteceu? Tecnologia, bruxaria, não sei, SkinCeuticals. Tô sei que é maravilhoso, e o meu rosto tem ficado com essa textura, assim, que não fica oleoso. E ao mesmo tempo que não fica oleoso, fica com brilho, com viço maravilhoso. E aí, o outro produtinho da SkinCeuticals que eu também tô usando, eu já comprei a versão mais tempo, porque a gente tem que esperar o cartão virar, não é mesmo? Quem sabe no próximo favorito eu já esteja com as embalagens daqueles ali inteiras, né? Full size. Contando as pobres no YouTube. Enfim, esse aqui é o Blemish Age Solution, que é como se fosse uma... Como é que fala? Ai, eu esqueci o nome disso. Enfim, gente, é uma aguinha, vai. Eu esqueci como chama aquela aguinha que você tira, que você passa antes da maquiagem, ou depois da maquiagem, pra você tirar a maquiagem melhor. Mas é uma aguinha pra você desobstruir os poros. Ele reduz os excessos de resíduos, reduz a oleosidade, uniformiza o tom e o relevo da pele. E assim, ele é muito, 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 muito bom. Quando eu sinto que minha pele tá um pouquinho mais oleosa, normalmente assim, quando eu acordo ou no final do dia, são os dois momentos que eu uso ele, eu sinto que ele realmente dá uma tirada de oleosidade, assim, bem rápido, sabe? Aí eu venho com ele, depois eu venho com um serumzinho. E eu tô sentindo minha pele maravilhosa com esses dois produtos de SkinSculpt. Lógico que tem outras coisas que eu tô passando, mas esses dois eu amei. E esse aqui, ele dá uma refrescânciazinha, assim, na pele. E principalmente se você tem pele oleosa, refrescante e ao mesmo tempo mate. Eu sei que os produtinhos da SkinSculpt não são muito baratinhos, mas eu acho que, assim, tá valendo cada centavo. Eu tô sentindo muita diferença na minha pele. Eu só tenho um mês fazendo essa nova beleza, essa nova rotina, sabe? Próxima coisa que eu comprei e eu amei é o delineador da Kate Von D. Eu tava louca por esse delineador há muito, muito, muito tempo. E ele chama o Link Ink Liner. Eu não sei, ele tá todo sujo porque ele tava dentro da minha necessaire. Esse delineador ficou super famoso depois de uma tragédia que aconteceu. Uma menina sofreu um acidente de carro, se eu não me engano. E aí, na foto, tipo, o rosto dela tava todo machucado e só o delineador tinha sobrevivido ao acidente. Tipo, lógico, a menina também, né? Mas o delineador tava intacto. E aí, descobriram que o delineador era o delineador da Kate Von D. E ela é conhecida por ser uma tatuadora, uma ex-tatuadora que traz essa identidade da tatuagem pra maquiagem. E aí, eu tava louca pra testar esse delineador. Só que eu estava com medo de que se a menina sofreu um acidente e o delineador não saiu, eu falei Ferrou! Quando eu for tirar em casa, ele não vai sair também. E não é nada disso. Ele é maravilhoso, começando assim, por todos os quesitos. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma resenha aqui melhor dele. Mas a caneta dele é, tipo, maravilhosa. Ela é fininha na ponta e grossinha embaixo, só que é um grossinho que não é tão grossinho assim. E ela tem uma consistência que não é nem muito mole, nem muito dura. Enfim, é tipo assim, delineador perfeito, gente, sério. E ela fica muito, muito, muito preta. Olha o tanto que isso é preto, sério. É muito, muito, muito preto. E ele não é aquele tipo de delineador que fica... Vai ficando esbranquiçado ao longo do tempo, sabe? Ele fica super, super preto. E quando você vai tirar ele no final do dia, ele não dá shabu. Ele não dá problema. Ele sai. Eu tô apaixonada por esse delineador, sério. Eu acho que ele custou cerca de cento e pouco, que é um preço caro pra um delineador. Mas se você ama delineador, ou se você tem dificuldade de aplicar delineador, testa aí esse daqui e te vão dizer que eu acho que vocês vão gostar da dica, porque eu amei. De cabelo! Temos coisas para falar pra vocês. Eu tô amando essa máscara aqui. Esse favorito tá bem caro, bem rico. História e cartão de crédito é assim mesmo, mas tudo bem. Segura aí que tem produto de farmácia ainda. Ó, esse aqui é o creme de hidratação da Kerastase. E ele é um creme que eu não li muito bem para o que ele serve. Eu tô uma péssima blogueira esses dias. Achei para o que ele serve. Ele chama Kerastase Reflection Chromatic Cabelos Grossos. É uma máscara para cabelos grossos, coloridos, com luzes e mechas. Restaura dos danos sofridos durante a química. Então é por isso que eu gostei dele, aquelas. Enfim, gente. Eu tenho usado essa máscara e eu amei. Na verdade, assim, essa máscara é da minha irmã. Por isso que eu não sei muito bem para que ela serve. Porque eu só roubei dentro do armário. Mas eu amei. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu já usei ela umas três vezes no mês. O que é bem difícil acontecer. Porque eu tenho uma super preguiça de passar máscara. Mas eu senti que ela realmente fez diferença no meu cabelo, sabe? Justamente por isso. Eu acho que ela realmente recupera os fios. E deixa os fios com uma aparência, assim, saudável, bonita. Sem deixar eles muito grossos e muito grudados, sabe? Com uma aparência sem. Que às vezes você usa uma máscara de restauração e o cabelo fica meio lambido. Eu não senti isso. Pode ser que você tenha fios muito, muito finos. E no caso do meu cabelo, eu acho que ele tem fios finos. Mas conforme eu vou pintando, dá uma danificada, uma engrossada. Pelo menos é o que eu percebo. Se você tem os fios muito finos, talvez você não goste dessa máscara. Mas se você tem um cabelo, assim, de normal a grosso. Eu acho que você vai gostar muito. E o último produto é esse aqui, que eu mostrei pra vocês a linha. E eu descobri que eu gosto mais desse, talvez, do que do outro. Que eu mostrei num vídeo de cuidados com cabelo. Na verdade, assim, eles têm propósitos diferentes. E eu usei muito mais esse aqui nesse mês. E é da Treceme. Que a Treceme lançou essa nova linha que chama Day 2. Day 2, Day 2. Tipo, segundo dia. Que é o dia que você normalmente não lava o cabelo. Eu, pelo menos, sou muito assim. Lavo um dia sim, um dia não. E aí, eles criaram essa linha que tem outros produtos também. Que é pro dia que você não lava o cabelo. E aí, eu tenho usado esse aqui, que ele é só o shampoo a seco original. E eu tenho gostado muito. Eu acho que pelo custo-benefício, ele cumpre muito. E cumpre muito bem o papel. Eu aplico de manhã e à noite, meu cabelo, assim, começa a ficar oleoso. O que eu acho que é muito normal de todos os shampoos a secos que eu testei. E eu tenho usado ele todos os dias, assim. Nos dias que eu não lavo o cabelo, eu vou lá e aplico esse shampoo a seco. Porque me salva muito. Principalmente na correria. Se você tem os fios muito finos, talvez você não goste dessa máscara. Mas se você tem um cabelo, assim, de normal a grosso, eu acho que você vai gostar muito. Favoritos de abril chegando no fim. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, das coisas que eu indiquei aqui pra vocês. Das coisas que eu mais usei no meu mês de abril. Porque eu realmente tô muito apaixonada por esses produtos. Então eu espero que vocês gostem. Que se vocês comprarem, vocês gostem também. E me deixa aqui embaixo nos comentários o produto que você mais usou nesse mês de abril. Que eu quero muito, muito, muito saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like pra mim. E compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que ama coisas de beleza. Que compartilha coisas de beleza 24 horas do dia com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.